Olha que coisa mais fofinha. Já que os pintinhos não voam, os passarinhos chegam pertinho deles. É, todo mundo participa, olha quantos, calopsita, todo mundo pertinho dos bebês. Mas vamos lá. O Felipe tá mega curioso pra saber o sexo deste aqui, o único marronzinho. Vem cá, neném. O único marronzinho que nasceu. Tem um que é pretinho com cabeça marrom. Este aqui é um xereta, tá saindo, mas ó, o resto, ó lá, ficam dentro das caixas. Aqui tá um apartamento grande, mas a maioria gosta da kitnet, bem apertadinho. Mas vamos lá. Vou ver se eu consigo fazer. Ó, 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 ó. Pra gente distinguir o sexo, até ontem eu não tava conseguindo ver, tá? Mas é o seguinte, a gente abre a asinha assim. Tá vendo que este aqui tem as pontas mais longas? Então, Felipe, não é uma garotinha não. Vai ser um galo, é um moleque. Aqui, pontas longas, é macho. Deixa eu ver se eu acho uma menina. Deixa eu ver se esse outro marronzinho aqui é garota ou garoto. Ixi, tô achando que é macho também. Aí, ó. Não, até que tá meio proporcional, mas tem uma ponta mais longa, hein? Tem ponta longa. Tá vendo que tá maior do que aqui? Aqui essa ponta, maior do que essa. Então é menino também. Deixa eu ver um amarelinho aqui. Vem cá. Já temos dois meninos. Este amarelinho. Ixi, Maria, só tá dando homem. Três a zero pros homens. Deixa eu ver o todo preto. Vem cá, pretinho. Vamos ver. Esse bem preto aqui, ó. Vamos lá. Abrindo a... Ó. Ponta longa também. Quatro a zero pros meninos. Vamos lá. Esse amarelo. Menino do céu. Outro moleque. Tá vendo como aqui é bem mais longo do que aqui? Aí, ó. Ó a parte de fora como é mais longo. Perto desse dedo aqui. E por dentro, não. Cinco moleques. Só tá dando homem nessa maternidade? Vamos ver. Eu posso tá me confundindo pegando os mesmos pintinhos também. Esse aqui. Outro moleque. Meu Deus. Só deu menino aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Esse. Esse com a ponta branca. Gente, tô achando que é tudo moleque. Ah, esse aqui eu não vi ainda. Aham. Vamos lá. Hum... Tá um pouquinho mais proporcional, mas é mais longo aqui na ponta. Menino do céu. Os meninos ganharam. Acho que é tudo menino aqui. Felipe. Eu acho que é tudo moleque, cara. Só deu homem? Isso aqui é uma garota. Vocês sabem distinguir o sexo dos periquitos? Tá vendo o narizinho dela? Opa, não dá pra ver agora. Ha, ha, ha. Vem cá, bonitinha. Sabe por que eu falo que ela é uma menina? Porque em cima do bico, onde tem os furinhos do nariz, é marrom. Olha bem. É marrom. Aquela branquinha também é marromzinho. Tá vendo? Quando é menino, a ponta do nariz é azul. Deixa eu ver se eu consigo flagrar um moleque pra vocês. Ixi, Maria. Os meninos estão escondidos. Mas olha, agora estão os mandarins no chão, pertinho dos pintinhos que estão lá. Já que os pintinhos não vão, a gente chega perto deles. Vamos fazer farra. Todo mundo junto. É isso aí, gente. Acho que esta cria aqui é tudo masculina. Viva os homens! Beijo! Tchau!